Daniela, te parabenizar por seres a primeira mulher que coordena um debate na história da nossa televisão, ao menos que nós nos recordamos. Quero agradecer ao Melo e fazer um pedido para o senhor e para a senhora que estão em casa nos assistindo. Eu sou muito agradecida por ter chegado ao segundo turno e ter esses 13 dias para debater com o senhor os caminhos para mudar Porto Alegre. Eu e o meu candidato a vice, Miguel Rosseto, nós da Coaligação Muda Porto Alegre, que temos hoje o apoio de Juliana Brizola, de Fernanda Melchiona, de Montserrat Martins, nós que representamos um caminho que diz não às obras inacabadas, nós queremos que o senhor acredite que mudar é possível. Às vezes, quando nós estamos diante da mudança, nós nos assustamos. Eles tentam nos assustar, eles colocam os carros de som mentindo coisas horrorosas a meu respeito e a respeito do nosso programa. Eu lhe peço, não acredite, escute o seu coração. O senhor sabe que se escolher os mesmos de sempre, vai continuar com os mesmos problemas na cidade. Nós não temos por que ter medo de mudar, nós temos por que ter medo de continuar da mesma maneira, com crianças na sinaleira, sem vagas nas creches, com as pessoas sem trabalho e renda. Eu sou candidata a garantir que Porto Alegre retome a sua atividade econômica, garantindo microcréditos, trabalho e renda para as nossas mulheres e para os nossos homens. Mas eu sei que nós vivemos uma situação dramática, há pessoas que voltam a passar fome, há crianças trabalhando. E eu garantirei esse olhar atento às pessoas que mais precisam. Eu quero governar para todos de verdade. E todos são as pessoas que vivem em todos os bairros. Somos nós, mulheres, que jamais governamos Porto Alegre, mesmo que estejamos na linha de frente da saúde, da educação e da assistência, as áreas mais importantes da cidade. Eu quero a possibilidade de ser a primeira prefeita de Porto Alegre, porque eu sei que a política pode mudar a vida das pessoas. Para isso, nós precisamos construir um caminho novo. Chega dos mesmos de sempre. Domingo, vote 65 para derrotar a velha política, a política do acordão.